Gente, as fortes chuvas que caem em Três Lagoas, além de causar transtorno em algumas ruas e avenidas, com alagamentos e quedas de árvores, também colocam moradores do entorno da Segunda Lagoa em alerta. Eles correm risco de terem as casas alagadas, isso porque o nível de água está muito alto. A reportagem é do Israel Espíndola. Ronan Tafarel mora bem próximo da Segunda Lagoa. A casa com mais de 30 anos de existência pertencia ao avô dele. Tem chovido muito desde o início do ano. Além das chuvas, a Segunda Lagoa também recebe as águas pluviais, que contribuíram para que as águas da Segunda Lagoa transbordassem. O nível está tão alto que está bem próximo do quintal da casa do Ronan. De acordo com o morador, esta é a segunda vez que o nível da água chega tão perto do imóvel. Isso, há quase uns 18 anos atrás aconteceu, que quando meu vô e minha avó moravam aqui, de acontecer mesmo, de alagar, mas não com essa magnitude que está acontecendo agora, que a bomba não está conseguindo vencer a força das águas da chuva, por conta do crescimento da cidade. Os bairros cresceram em volta, a infraestrutura totalmente grande, e o escoamento é jogado todo aqui. E a bomba local não está dando conta, e o perigo constante de insetos que descem, de bichos, animais que vêm dos outros locais para cá. A preocupação da prefeitura são quais chuvas que ainda estão previstas para o mês de março, e as águas da Segunda Lagoa alcancem algumas residências, desabrigando essas famílias. E falta bem pouco. Nesta semana, a prefeitura de Três Lagoas emitiu um alerta vermelho aos moradores das regiões da Primeira e Segunda Lagoa, devido ao volume de chuvas dos últimos dias. O nível da Segunda Lagoa está tão alto que chegou a inundar a casa de bombas. Como explica o secretário do Meio Ambiente, Mauro de Grande. O nível subiu muito, dado que essa lagoa recebe bastante água das galerias pluviais, o prefeito asfaltou bastantes ruas aí, então o volume de água veio acrescentar aqui na lagoa, um volume representativo, e mais o volume de chuva, o excesso que teve nos últimos anos, que ultrapassou a média nossa aí, então ela está recebendo três vezes mais do que ela bombeia para a Terceira Lagoa, que é a Lagoa Maior. Então ela não está suficiente. O sistema de bombeamento funcionou até hoje? O pessoal fala, mas funcionou. Funcionou sim, vem funcionando. Isso é lá de trás, é antes do prefeito Guerreiro, antes da prefeita Márcia, antes da prefeita Simone, isso é muito tempo, estava funcionando. Acontece que está recebendo muito mais água agora, de galerias, de fluviais, de ruas asfaltadas, e a chuva, que foi um período agora excepcional, que a gente está recebendo mais chuvas. Então ela não está vencendo. Não está vencendo. Ocasionou, nós ficamos dez dias parados, oito dias parados, por causa de furto, e nesses oito dias aí foi o que ocorreu mais volume de chuva. Foi o que, mais volume de chuva. Então isso tudo acarretou nessa preocupação nossa e extravasou a Lagoa. Outro problema foram os furtos na casa de bomba. A prefeitura precisou reforçar nos equipamentos de segurança na tentativa de evitar novos furtos. Sim, sim. Aqui foi roubado no período lá atrás, ainda na época de agosto, setembro, se eu não me falo a memória, a pessoa veio, roubou os cabos e roubou o transformador. Fizemos, a prefeitura fez uma reforma, toda reforma como você está vendo aqui, com bastante segurança, mas o pessoal não tem como. O pessoal veio, estourou de madrugada, estourou tudo aqui e furtaram os cabos novamente nesse período que acabamos de falar. Vai ser feito mais reparo, mais reforços aqui para a gente tentar evitar ao máximo que esse vândalo venha a cometer esse outro crime. A previsão do tempo é de mais chuvas para Três Lagoas nos próximos dias. Situação que ter deixado os moradores apreensivos. Então, a gente está em estado de alerta, que a qualquer momento a gente não sabe quando nem como que vai acontecer as próximas chuvas. Conforme vocês já filmaram aí, a água está bem próxima à residência, menos de 10 metros. Aqui ao fundo ela já está dentro do meu quintal, então a preocupação é grande. Então temos que esperar a chuva e ficar apreensivo. E caso a água não baixe, eles vão precisar ser removidos do local, como explica o secretário Mauro. A situação que nós podemos fazer é que se acontecer de chuva, a gente torce para que não, mas as pessoas vão ter que ser retiradas das casas.